Eu sempre tô metendo o bico Eu sou muito sem vergonha E gosto mesmo é de falar Conheço a história da cegonha Eu posso até te ensinar Como se pega um peixe grande Conheço a história de notão Meu blá 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 irresistível Eu sou o rei da godação Se você diz que é pau ou pedra Eu sempre digo que não é Vivo grudado no seu ombro Vivo pegando no seu pé Sou papagaio de pirata Seu pingo de gente chegando a atenção A gente rola mais a certa Medida mais certa pro seu coração Sou papagaio de pirata Seu pingo de gente chamando a atenção A gente rola mais a certa Medida mais certa pro seu coração Eu sempre tô metendo o bico Aonde eu não sou chamado Entro na festa com você Mesmo sem ser convidado Eu sou muito sem vergonha E gosto mesmo é de falar Conheço a história da cegonha Eu posso até te ensinar Como se pega um peixe grande Conheço a história de notão Meu blá 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 irresistível Eu sou o rei da godação Se você diz que é pau ou pedra Eu sempre digo que não é Vivo grudado no seu ombro Vivo pegando no seu pé Sou papagaio de pirata Seu pingo de gente chamando a atenção A gente rola mais a certa Medida mais certa pro seu coração Sou papagaio de pirata Seu pingo de gente chamando a atenção A gente rola mais a certa Medida mais certa pro seu coração Sou papagaio de pirata Seu pingo de gente chamando a atenção A gente rola mais a certa Medida mais certa pro seu coração Sou papagaio de pirata Seu pingo de gente chamando a atenção A gente rola mais a certa Medida mais certa pro seu coração Sou papagaio de pirata, sou fico de gente chamando atenção